Então, o regulador Anatel, que nasceu com um telefone fixo e orelhão, basicamente, hoje encontra uma diversidade de questões que terá que ser superada. E, evidentemente, que isso acontece em meio à disputa dos atores econômicos pela receita da cadeia de valor. Ou seja, então, na verdade, envolve uma discussão que não é meramente econômica, não é meramente jurídica, mas é principalmente de rentabilização de negócios. Então, esse é o ponto central dos debates. Todas as questões que envolvem esse mundo digital não estão resolvidas ainda, nem no Brasil e nem no mundo, não há clareza exata de quais são as medidas que poderão ser adotadas nesse campo. É evidente que nós temos um país que lidera esse processo de forma mais incisiva, que é os Estados Unidos, que tem praticamente todas as plataformas de telecom, estão baseadas hoje nos Estados Unidos. E é evidente que alguns conceitos passam por essa visão. Mesmo a Europa tem tido dificuldade no relacionamento desse debate com os Estados Unidos e o próprio esvaziamento dos encontros da UIT pelos Estados Unidos mostram que a UIT está também em uma grande dificuldade concentrada no mundo tradicional. Quer dizer, então, os Estados Unidos não aceitam discutir internet na UIT. Quer dizer, então, a gente sabe que nós não estamos mexendo com simples assuntos regulatórios. Basta eu fazer uma medida e o que eu resolvo o problema. Não é assim. São contradições que vão permanecer por muito tempo. E, evidentemente, que isso nós não sabemos ainda qual será o desfecho. É muito interessante que a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro me convidou para um debate exatamente sobre tributação e sobre as questões da economia digital, porque, de fato, ele percebe que ele vem perdendo receita de ICMS em voz. Então, ele começa a se preocupar. E, na realidade, quando a internet, que já é hoje essencial, mas quando ela estiver praticamente dominando o mercado inteiro, alguma reforma tributária terá que ser feita nesse sentido. Quer dizer, é evidentemente que está nascendo ainda. Acho que o mercado brasileiro, no campo da tributação, é um mercado extremamente voraz em termos de tributação. Nós temos... O próprio Rio Grande do Sul elevou a líquida de ICMS de telecomunicações para 30%. Se você calcular isso 30 sobre 70, que é quando você faz o cálculo por dentro, isso dá quase 60% de uma fatura de telefone é carga tributária. Quer dizer, isso gera, evidentemente, uma distorção terrível e está se dando em cima de um setor que já está deprimido, que é a telefonia fixa. Você imagina como vai ficar isso no futuro. Então, essas questões, a ser resolvidas ainda, e eu já abro essa discussão, dizer que tem algumas questões, vou mostrar aqui, que não dependem da Anatel. Por exemplo, tributação é uma. Então, quando as pessoas falam que tem que se tributar aplicativos, não é competência da Anatel fazer tributação. Nós não temos. Direito autoral também não é. Questões de conteúdo também não é a Anatel. Então, fique claro, nós estamos falando aqui, e eu vou mostrar para vocês quais são as fronteiras possíveis da nossa regulação. E eu, já para abrir esse debate, é evidente que temos que ter uma preocupação. O Brasil já praticou muitas vezes reserva de mercado, com medidas erradas, como na questão da lei da informática, e atrasou o Brasil violentamente. Então, o meu medo é de que nós possamos, já iniciando o debate, possamos repetir o modelo tradicional na economia mais nova. Isso, com certeza, é um risco muito grande para a inovação e para o avanço dessa questão. Então, nós vamos falar um pouco disso e depois podemos abrir para as perguntas e dúvidas, que deverão ser muitas. Bom, eu sempre passo esse panorama do setor, onde eu vou sempre e coloco essa conjuntura do setor e falo um pouco de cada mercado, do ponto de vista, duas questões, do ponto de vista da divisão dos produtos hoje, mas, principalmente, para dizer para vocês que, do ponto de vista competitivo, eu acho que o Brasil tem uma competição importante em quase todos os produtos de telecomunicações. Então, acho que isso é uma coisa que é um ganho para o país, é uma questão positiva, do ponto de vista dos produtos que estão aí. Nós temos apenas aí uma pequena dificuldade em ter por assinatura ainda, um avanço maior da competição, e a TV por assinatura sofre diretamente os efeitos de queda de renda, mas agora tem um outro fator, que é os vídeos sob demanda. E isso é um outro fator que também, de alguma maneira, acaba, vamos dizer assim, não dando o impulso inicial que nós tivemos logo depois da abertura do mercado de TV por assinatura. Então, nós percebemos, no serviço móvel, que pela queda das tarifas de interconexão interoperadoras, e já uma das empresas, duas empresas anunciando ligações dentro da rede, fora da rede, bem próxima, nós vamos ter um enxugamento dessa base de 280 milhões de assinantes, porque as pessoas não vão precisar mais ter um chip, ter dois, três chips, na verdade, um chip só já resolve essa questão. E acho que, nesse ponto, já defendendo a política Anatel Reifazenda, desde 2012, de redução, nós estamos atingindo um objetivo que nós sempre consideramos importante, de que as ligações on-net, off-net, sejam bem bastante próximas, no sentido, inclusive, de melhorar a qualidade. Nós vivemos um momento difícil em 2012, onde os efeitos clubes, o efeito clube, teve um prejuízo significativo para as redes, porque a pessoa passa a fazer ligações e congestionar a própria rede. Então, acho que nós, depois de um certo tempo, nós estamos conseguindo atingir o objetivo de fazer essa redução das tarifas on-net e off-net. É evidente que também está sendo embalada pela queda da receita de voz. Hoje, a receita de voz já vem sofrendo uma redução. E aí nós vamos chegar na outra discussão das questões sobre dados. Eu acho um ponto importantíssimo. É evidente que nós temos, para que vocês gravem bem na minha fala, apenas um serviço aqui, a Anatel, regula preço. A telefonia fixa, que é através de tarifa. Os demais serviços, todos os preços só são informados à agência. Então, a agência não tem não tem tabelamento de preço de TV por assinatura, não tem de internet e não tem de serviço móvel. nós atuamos só em telefonia fixa, o que mostra já a necessidade de uma alteração no modelo de telefonia fixa. Eu acho que essa é uma questão fundamental para fazer uma mudança radical no marco regulatório. Então, é importante dizer isso, de que, se existem algumas dificuldades em outros mercados, não é em relação a controle de preços, porque a gente vê as empresas colocarem essa questão, evidentemente, que a Anatel não controla preço fora da telefonia fixa. Então, nós temos, nesse processo, uma mudança de perfil. Se vocês olharem aquele gráfico ali, evidentemente, até a linha sem ser pontilhada é o real e depois nós projetamos, então, aí talvez para 2016 já, a receita de dados ultrapassando a receita de voz. Quer dizer, isso vai se dar hoje, ainda está em 50%, 60% voz e 40% dados. isso vai acontecer e isso muito rapidamente, inclusive. Os dados superarão com folga a receita de voz. É aí que todo mundo sabe qual será o impacto no modelo de negócio de cada empresa. Cada empresa vai ter que apostar no seu modelo de negócio por essa superação. Bom, eu já falei da redução da VUM, que tem esse impacto até 2019. numa das discussões, havia uma tendência do sindicato do setor pedir a redução, a estagnação dessa queda, evidentemente, que nós achamos que nós, ao decidirmos, decidimos pela previsibilidade, portanto, não há sentido em fazer qualquer alteração de mudança nessa queda da VUM. Quer dizer, então, nós achamos que não é o momento. Embora, um deles me disse, olha, se você deixar para fazer isso só em 2018, não vai adiantar mais nada, porque lá não vai ter voz mais. Então, não resolveria nós estendermos a queda em 2018, 2019, porque voz não teria impacto nesse modelo. Bom, aí falando um pouco de demandas e investimentos, que nós temos nesse crescimento de dados. Quer dizer, então, evidentemente, que a demanda se transforma, que você tem um aumento do número de usuários, você tem um aumento da penetração, principalmente por conta da internet móvel, você tem um aumento muito grande, o lançamento do 4G em diversas cidades, você percebe de que há um aumento significativo da penetração e uma outra mudança fundamental. Ele passa a ser daquele modelo fixo de internet ali por domicílio para ser de uso pessoal, dispositivos, ele passa a ser uma outra internet, uma internet que nós tínhamos do ADSL, uma outra internet. Hoje, nós temos o cidadão com seu telefone na rua acessando a internet. Isso gera, evidentemente, uma transformação na forma com que haja o uso da internet. E não há, e aí, vamos dizer assim, existe o um crescimento do número de dispositivos e aplicativos conectados. E aí começa, então, vamos dizer assim, uma parte do, eu não diria terror, da parte das preocupações do mercado tradicional. Hoje, nós temos milhares e milhares de aplicativos. Então, vocês imaginam se nós, nesse momento, não sei nem como fazer, como é que nós faríamos uma regulação desses aplicativos, que seria uma loucura. E os aplicativos, é importante que se diga, muitos estados do Brasil têm incubadoras, startups, incentivando os jovens a criar seus aplicativos. É uma outra economia, vamos dizer assim, uma outra economia que tem por trás de si e a inovação. Quer dizer, deixar claro essa questão de que nós não podemos pensar simplesmente nesse debate se restringe ou não restringe o WhatsApp ou o Viber ou o Skype. Então, é importante dizer que isso tem um impacto pesadíssimo nesse setor que busca também a sua inovação. Muitos jovens, muitos jovens empreendedores buscando esse processo. Então, é uma questão sensível e bastante delicada a pensar nesse debate. E é evidente que essa demanda de investimentos tem implicações severas na infraestrutura. Você tem a contrapartida, você tem uma mudança de patamar e capacidade, você necessita de ampliação tanto na telefonia fixa como na móvel. Ali está a forte redução do atraso, mas não é. As pressões por qualidade. Quer dizer, quando fala atraso, nós temos um forte avanço do cidadão no sentido de melhorar a sua qualidade. Isso é uma questão que ele não quer, não quer momentos de pico, ele não quer congestionamento, ele quer a sua internet funcionando na hora que ele quer. Ele está dentro do carro, ele quer, ele está no Réveillon lá no Rio de Janeiro que vai ter um milhão de pessoas, ele quer mandar foto e isso gera uma pressão violenta nas redes. Isso é uma realidade. Aí você tem que ter toda uma infraestrutura para aumento dos envios de dados. Você tem a questão da segurança e disponibilidade, quer dizer, então aumenta todo o investimento na rede, não é só aumentar, você tem que aumentar toda a sua capacidade de TI para suportar o aumento de tráfego, para não ter queda da qualidade e também para ter segurança da informação, que é uma outra questão importantíssima. Você tem a questão da ampliação do espectro e nisso a Anatel acha que vem fazendo seu papel, nós conseguimos colocar na pauta os 700 MHz, que vai dar ainda algumas cotoveladas, algumas joelhadas, mas eu tenho certeza que no final do processo as empresas usarão os 700, é importante dizer isso, porque quando eu assumi a Anatel não era possível fazer nem a licitação do 2,5, todo mundo me dizia isso aí não vai sair. E os 700 a mesma coisa, isso não sai, o Chico Araújo não vai deixar as teles ocuparem os 700. Eu sempre provoco ele está sempre os 700 MHz e vai sair, eu tenho certeza de que já avisar que Rio Verde é um teste, é um projeto piloto, a radiofusão está trabalhando em conjunto, eu acho que existe uma divergência de algumas questões, como cobertura da radiofusão, perda de mercado, é natural, mas em Rio Verde já está com 70% de digitalização, eu acho que já é um ganho, porque quem não conhece o Rio Verde é uma cidade pequena, então Brasília já esse indicador de digitalização é muito maior, então não seremos pessimistas, ou seja, vai se resolver, até 2018 se resolve, quer dizer, então nós estamos ampliando o espectro para que haja essa necessidade também de maior espectro. E novos protocolos e padrões, quer dizer, aí vocês são especialistas nisso, quer dizer, disponibilizar o IPv4, agora tem o IPv6, várias soluções para aumentar o número de endereços da internet, o IP. Existe até um, o Ministério Público Federal tinha me chamado para fazer uma reunião, eles também estão discutindo essas questões, porque o interesse deles é mais interceptação de dados, quebra telemática, do que propriamente o avanço tecnológico. que também colocam desafios, desafio para eles, ou seja, o avanço dessa economia, você também precisa criar condições tecnológicas para fazer o trabalho, cada setor o seu. Aí nós temos, se nós olharmos uma visão de camadas desse processo, aqui uma coisa interessante, que não há em toda essa camada de serviços que são hoje mistura, infraestrutura de rede, dispositivos e sistemas operacionais, plataforma de serviços e conteúdos e aplicativos de conteúdo e serviço, nós não observamos ainda bem uma verticalização e uma monopolização disso. Então, isso é um negócio importantíssimo, porque cada processo desse ocorre inovação com players diferentes. Eu acho que isso também é um fator agregado fundamental do mundo da internet. Ela não nasce monopolizada na sua cadeia. Isso é muito interessante, porque muitos setores nascem monopolizados e a internet não. É uma diversidade de gamas e serviços sendo produzidos para atender o mesmo objetivo. E cada processo tem o seu player e tem as suas empresas trabalhando. Eu acho que isso é muito importante. Por isso, inclusive, de que o mercado como europeu vem trabalhando no sentido de colocar barreiras, por exemplo, para que o Google, por exemplo, fosse dono de redes. O dono de rede fosse dono de conteúdo, porque isso poderia levar, no longo prazo, uma concentração. Não estou dizendo que isso não possa acontecer também no futuro, porque como esse mercado é um mercado que exige muito investimento, muita inovação tecnológica, de fato, há riscos de que o mesmo produtor de conteúdo possa ir até a ponta e deter redes, inclusive, tentando novas tecnologias, como o Facebook, através dos drones. Ou, como agora estão tentando lançar Wi-Fi via energia elétrica. Quer dizer, é um outro processo. Quer dizer, então, são inovações que o ser humano, com a sua criatividade, está buscando para atender a demanda por conectividade. E aí, nós temos, falando um pouco do que é as OTTs, o que são as over the top, aqui, a consulta pública da Índia. O termo, eu vou ler, o termo refere-se a aplicação e serviço acessado mediante a conexão à internet e suportado por meio das redes das operadoras tradicionais. Essa é a definição da consulta pública que foi lançada na Índia. O que seria, então, a definição deles de over the top. evidentemente que isso pode alterar de país para país essa concepção, o que seria, são aplicações para ser acessado nas redes tradicionais. Quer dizer, ele não se confunde com o setor de telecom, nessa concepção mais rasteira do ponto de vista dessa discussão do mundo da internet. E aqui nós temos, então, um quadro, quais são as novas relações, quais são os trade-offs das relações das OTTs nos impactos que nós temos em cada, no usuário e para as empresas de telecom. O usuário tem o menor custo, ele tem mais opções de aplicativos, é evidente, e como uma performance negativa, eu diria, não é negativa, mas qual é o sentimento do usuário, ele tem, vamos dizer assim, uma experiência mais variável, ele tem uma gama de serviços muito grande, há de fato, pelo congestionamento das redes, ele tem uma pior experiência nos horários de pico, nos congestionamentos, então, tem o lado bom e o lado ruim desse avanço no mundo da internet do ponto de vista do usuário. Para as empresas de telefonia, nós temos novos mercados e novos consumidores, não é? Existe um ganho no valor adicionado dos serviços, mas, para as empresas de telefonia, tem uma perda, para as telecom, tem uma perda de atratividade nos serviços tradicionais, ela perde um pouco o controle do fluxo de tráfego, ou seja, por conta dessa experiência do usuário. Então, esse quadro é para mostrar que tem os pontos positivos e os pontos negativos dessa relação com a ordem e top, quais são os pontos, vamos dizer assim, que afetam o usuário e afetam as empresas nesse sentido. E o que nós temos, então, começando aqui o conjunto de atuação entre as empresas de telecom e as OTTs, não é? Aí nós temos duas perguntas ali, cooperação, competição, não é? É uma questão que nós temos que resolver. Na LGT, que foi criado o serviço de valor adicionado, coloca o seguinte, que o serviço de valor adicionado não constitui o serviço de telecomunicações, classificando como seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte com os direitos inerentes a essa condição. É assegurado, ou interessado, o uso das redes de serviços de telecomunicações para a prestação de serviços de valor adicionado, cabendo a agência para segurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o relacionamento entre aqueles e a prestadora de serviços de telecomunicações. Ou seja, então nós temos uma atuação pela LGT específica na relação entre eles. então é importante dizer de que existe alguns aplicativos que de fato podem estar fazendo serviços concorrentes aos serviços tradicionais, telecom. Agora, como fazer essa regulação que é a questão? Então é cooperação ou competição? São duas questões que eu deixo aqui para vocês hoje e amanhã se vão debater. Aí entra a Ana Luísa na interpretação dos advogados. Faz uma petição interpretando o artigo 61. Vocês têm que tirar os aplicativos do ar. certo? Bom, aqui existe uma questão interessante, coexistência, quer dizer, esse termo surgiu muito nos Estados Unidos, quer dizer, cooperação ou competição. Você tem do lado um crescimento do número de aplicativos, você tem usuários adquirem plano de internet, as operadoras ganham mais, do ponto de vista ganham mais rentabilidade, ou seja, mais serviço, investe em rede. É um processo praticamente contínuo. Isso no termo da cooperação. Quer dizer, existe aplicativos, existe desejo do usuário, há um aumento do tráfego de dados, há um aumento de receita das operadoras. e aí nós temos possivelmente algum grau de competição, serviço de voz e SMS, por exemplo, o voz é substituído, no caso, pelas ligações que o aplicativo possa fazer de voz ou mensagem que é mandada, isso concorre, evidentemente, com o serviço das empresas de telecom. Então, nessa questão do serviço de voz e dados concorrendo com a economia tradicional, que são, evidentemente, os serviços das OTTs. E aí começa, então, esse embrólio todo. Como regular tudo isso? Quer dizer, diante... Aquele bonequinho está meio estranho, não é? Que eu não entendi. Ah, é a mão dele, não é? Vou mandar embora o Léo, ele está lá no Japão, vou mandar embora. Então, e veja, eu queria colocar isso até dividir isso com vocês, quer dizer, nós temos, diante desse cenário, desse quadro, diante dessa questão das novas fronteiras de competição, qual que é a redefinição da fronteira regulatória? Quer dizer, essa é a primeira pergunta. No atual contexto, a competência para regular limita-se à interface, ou seja, a relação entre os atores, provedores, de infraestrutura e comunicações e os agentes OTTs, é isso que nós fazemos basicamente. Nós não temos outro tipo de atuação. Quer dizer, qual é a fronteira dessa regulação? A outra questão, nos desenhos, quais são as assimetrias possíveis no campo regulatório? que não abranjam, aquilo que eu falei nisso, questões que extrapolam o âmbito da atuação da Anatel, tais como conteúdo, direitos autorais e tributação. Quer dizer, isso tem que ficar muito claro, quer dizer, que eu não tenho competência para tributar o WhatsApp. Quer dizer, se uma empresa reclamar que o WhatsApp não paga tributos, não é competência da Anatel. Talvez isso possa ser discutido no âmbito do marco regulatório das telecomunicações que possivelmente possa ir para o Congresso Nacional até março, abril do ano que vem. Quer dizer, não sei se, de fato, teremos condições políticas até para enviar o projeto, mas, de alguma maneira, isso pode ser um debate importante da Lei Geral de Telecomunicações. Eu acho que, inclusive, esse debate que nós estamos fazendo aqui é fundamental que esteja presente nessas discussões da mudança da LGT. Talvez para melhorar um pouco essas fronteiras, como é que nós, até, de repente, acabar com o serviço de valor adicionado, transformar tudo em telecom, aí vai ter uma guerra. Quer dizer, como é que faz? Não é isso? É um outro debate terrível a ser feito. Ou transformar tudo em serviço de valor adicionado, melhor? Melhor? Está vendo? Então, veja, nós, da Anatel, não mexemos com direito autoral, conteúdo, tributação. Nós não temos condições nenhuma de traçar políticas sobre isso. E a pergunta que fica aumentando a regulação dos serviços emergentes ou diminuindo a regulação dos serviços tradicionais? E a minha resposta, evidentemente, é a segunda. Mas aí vêm as dificuldades também para se desregulamentar os serviços tradicionais. Então, nós estamos naquela encruzilhada. Como trabalhar essa questão? É importante dizer que nós hoje achamos que temos expertise e condições técnicas da agência para desenvolver um projeto desse. Agora, nós temos que saber quais são os limites legais de nós entrarmos numa situação ou na outra. e qual o impacto que terá cada uma dessas discussões. Menos aquelas outras questões ali. Direito tributário, direito autorário, tributação. Bom, aí nós temos que eu vou falar um pouco qual é o debate que está um pouquinho no marco civil da internet, que é uma outra questão também, que a regulação assegura aos interessados os usos de rede de amiguações para a prestação de serviços de valor adicionado. Quer dizer, a Anatel tem que garantir isso pela legislação. E nós só atuamos, a atuação regulatória é somente voltada para a resolução de conflitos em caso concreto. Então, veja, é uma situação complicadíssima. Quer dizer, nós temos uma atuação apenas nesse relacionamento de provedores com rede em casos de conflitos. E agora uma coisa que vai, quem for ligado às telhas, vão se assustar aqui um pouquinho, que eu vou falar as questões voltadas a intercomunicações entre redes. Se vocês olharem o nosso gráfico ali, classe 1, Anatel regula preço. Certo? Classe 2, Anatel também regula, que é o uso das redes SMP pelo STFC. Anatel também determina alguns condicionantes. Rede SMP classe 4, Anatel também, quando ela faz as medidas de interconexão. Nós utilizamos principalmente a ligação fixo-móvel. Mas a classe 5, nós não, só, só para vocês entenderem, nós só atuamos em conflitos em relação a preço, quando nós entramos para a arbitragem. Então, a classe 5 não tem regulação de preço. Então, dados, Anatel não atua sobre preço de dados, nessa questão. Então, é importante entender que essas mudanças teriam que ser feitas no âmbito de uma regulação maior do que propriamente desse debate. Há algumas questões que eu sou particularmente, pessoalmente, contra, de que, por exemplo, levar a internet para os contratos de concessão. Mesmo que seja um regime público light, como estão falando, eu acho que isso afastaria muito os investimentos. então, por isso, o medo que nós temos que ter, a cautela de não apontar medidas mais pesadas no campo da internet por conta de riscos de queda no investimento. Isso é muito complexo e eu acho que não deveríamos trabalhar. Então, é só para mostrar para vocês que a Anatel não atua nessa relação na classe 5 com preços no mercado. E ainda, além disso aqui, nós temos que observar uma outra coisa, que o marco civil estabelece princípios de garantia e direitos e deveres para o uso da internet do Brasil. E que é, inclusive, colocado claramente no marco civil da internet que não pode haver discriminação quanto a conteúdo, dados, permite algumas velocidade, mas, no geral, o marco civil que foi aprovado não permite esse tipo de interpretação. Então, nós temos uma questão da regulamentação da agência, uma questão da lei geral e mais um marco civil ainda para disciplinar isso. E a Anatel será ouvida sobre discriminação ou degradação do tráfego que somente poderá ocorrer com requisitos indispensáveis, prestação adequada de serviços de aplicações, priorização dos serviços de emergência. Então, a nossa atuação será muito pequena na formulação da regulação final. Por quê? Porque nós podemos atuar só especificamente. Então, está dado de que o marco civil quer uma internet livre, uma internet sem amarras, sem modelos de negócio que prejudiquem a relação comercial. É como dizer o seguinte, hoje, concretamente, eu não posso impedir nenhum aplicativo, inclusive o WhatsApp, de funcionar nas redes de telecom. Essa é a questão. Então, não adianta achar que eu vou considerando, considerando, dar uma cautelar e suspender o WhatsApp. Isso não existe, não tem essa possibilidade, porque a lei não permite que se faça essa modificação. Então, é importante que se coloque isso claramente. Bom, em resumo, nós temos todo esse emaranhado. Aplicações do laptop, investimento em infraestrutura do setor de telecomunicações, carga tributária, taxa de retorno do investimento, tudo isso está no bojo desse debate. aqui são fatos, enquanto nós temos um aumento do tráfico de dados, o histórico das receitas das operadoras tem diminuído, quer dizer, o mesmo nível de receita exige um aumento de investimento maior, e aí vem a pergunta, ué, mas se as telhas estão perdendo dinheiro, estão aumentando o tráfico, nós temos que fazer alguma coisa. Mas o que fazer? Primeiro, é uma questão regulatória. Cabe o problema dos dados que eu voltei lá. O que está acontecendo? Ah, nós temos uma competição grande no Brasil e não conseguimos repassar os preços dos dados para o usuário. Problema do mercado. Não é um problema da regulação. Ah, então nós precisamos consolidar o mercado. Problema do mercado. não da Anatel. Então, a discussão é, o que está acontecendo se você olhar essa aparente perda de receita das empresas tradicionais? é melhor a precificação? Pode ser. Monetização dos dados, inovações, plataforma, negócios. Então, existe uma série de questões que é importante voltar lá atrás quando disse, olha, só tem um serviço que a Anatel regula preço, a telefonia fixa. As demais, a Anatel não regula preço de dados. então, eu vou em reuniões com bancos, por exemplo, eles querem, porque querem que a Anatel diga se três, quatro ou cinco competidores estão bons no mercado do Brasil. Então, está bom, você quer que a Anatel escolha quem vende para quem. Então, você quer que eu diga o seguinte, a empresa A vai comprar a empresa B e a empresa C compra a empresa D e nós resolvemos um problema de rentabilidade. não cabe a Anatel sem consciência fazer esse debate. Inclusive, eu fiz uma frase lá no Rio de Janeiro que aí são tudo distorcidas na imprensa. Eu disse, eu não disse nada sobre possível fusão da TIM com a Oi. Eu disse, para o regulador, quanto mais competição, melhor. É óbvio. Eu vou dizer, não, eu vou querer que o mercado se concentre. Não vou falar isso. Então, é importante dizer isso, de que todas as soluções para essa relação do mercado da relação over the top com a economia tradicional 90% vem das relações de mercado porque a Anatel não determina qual é o preço dos dados que serão pagos. O Facebook usa dados. O indivíduo gasta dados. Aí as empresas, falam, não, mas eu não tenho como repassar para o consumidor. Problema do mercado. Não sou eu que vou dizer, olha, você compra a empresa tal, você compra a outra empresa e resolveu o problema. Então, é importante colocar que essas contradições não estão a fé dos agentes. A agência não tem que decidir quantos preços tem no mercado. E, numa posição pessoal, eu acho que não é o momento de fazer uma regulação pesada na economia digital porque isso pode atrasar o Brasil em termos de inovação tecnológica. Essa é a questão. E, por último, só para dizer que ainda nós temos um imenso caminho que é o máquina-máquina, temos uma série de oportunidades de negócio também para as empresas de telecom. o que não dá para admitir hoje é de que você vai viver confortavelmente sem inovação. Aí, tem outros problemas. Claro, a empresa A aqui do Brasil depende, o acionista quer dividendos, pressiona por dividendos. Aí você tem que mandar a dividenda para fora. É evidentemente que se você não tiver a capacidade de inovação, buscar novos nichos de mercado como tem, você, evidentemente, vai ter grandes dificuldades de competição. E aí nós temos, de fato, esse mercado que está mudando rapidamente e, evidentemente, que as empresas que atuam tradicionalmente no país terão que se inovar, terão que criar mecanismos para enfrentar essa competição e sobreviver. Eu posso, não sei quanto tempo foi? Falta cinco minutos, então eu deixo, se alguém quiser fazer alguma pergunta e agradeço a todos. Obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigado.